Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida. Também você deve estar frustrado, tantas tentativas, tantas decepções e você fracasso em cima de que fracassa. Aí você pensa em desistir, pensa em desanimar, rapaz não tá certo não, eu tento uma coisa, eu tento outra, faço algo e nada. Parece que a minha vida não sai da pindaíba, seja na área familiar, sentimental, emocional, amorosa, espiritual, financeira. Você se encontra em fracasso, você se encontra totalmente desanimado. Aí você pensa, ah, eu tenho que desistir, eu tenho que deixar, eu tenho que baixar a cabeça, eu tenho que chutar o bajei. Não, e se você conquistar, continuar mais um pouco? E se você perseverar mais um pouco? E se você insistir mais um pouco? Continue, a vida é feita de perseverança. E na perseverança, na persistência, na insistência que nós alcançamos nos resultados que almejamos e as metas que tanto buscamos. O que Deus vai fazer, Deus vai realizar, mas você tem que acreditar e perseverar. Crê em Deus e crê em você também. Deus te abençoe, se inscreva no canal, em novo dá uma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando, prepara-te. Deus te abençoe, se inscreva no canal, em novo dá uma, ative o sininho, curta, comente, 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 comente Obrigado.